Um trabalho social, um trabalho que transforma pessoas da comunidade para a sociedade. Exemplo, Isaac Newton. Cida Moraes esteve lá no Teatro Municipal. Cida Moraes, para a gente carioca, sempre chegando para você com o que acontece de melhor no Rio. E com certeza, hoje está acontecendo muita coisa interessante. Aqui, claro, no Municipal sempre tem coisas muito interessantes acontecendo. E você não pode deixar de ficar sabendo. Maestro Grivaldo Fraga, você vai começar contando quem é você, maestro? Como é que aconteceu a sua carreira? O que você hoje está fazendo aqui? E o motivo da sua alegria, desse sorriso estampado no seu rosto? Eu sou nascido no Rio, na Ilha do Governador, formado em música e trabalhei muitos anos na Força Aérea. E percebi a necessidade de a gente fazer alguma coisa na comunidade que mora, ou na localidade, com pessoas que não tinham acesso a uma música de qualidade. E hoje, por acaso, um dos seus alunos se apresentou aqui, numa orquestra, não foi isso? Foi o Isaac Newton. Ele é estudante de violino e é da Academia Sinfônica da Petrobras. E começou no meu projeto, lá na Ilha do Governador, como violinista, como espala. E é hoje uma das pessoas que me ajudam muito no projeto. E me conta a dificuldade de você montar o seu projeto, de você entrar numa comunidade. Porque buscar talento, né? Eu acho que todo mundo tem talento. Agora, você conseguir, na perseverança, chegar no seu projeto, na comunidade, buscar esses meninos que não têm recurso, buscar lá. Como é que a gente faz isso? É um trabalho braçal, né? A gente não tem apoio, verba de nenhum órgão público. Por vezes, a Prefeitura da Ilha cede o espaço para o ensaio. Mas eu busco os músicos na comunidade. Vou com o meu carro, propicio o lanche, às vezes dou dinheiro da passagem. E todas as custas são por minha conta. E se alguém quiser contribuir com o instrumento, né? Porque às vezes, eu sei que vocês precisam de, carentes de instrumento. Como é que podem fazer? Mandam para onde? Se tiverem um violino? Se tiverem um atabaque? Oboé, né? É isso? Oboé. É, a gente trabalha com a música eclética, a música universal. Mas a gente aceita todos os tipos de doações. E, particularmente, nós temos uma sede própria, onde funciona meu escritório, que é na Estrada do Galeão, 1537, 301 Jardim Guanabara, Ilha do Governador. E o telefone é 97680101, Operadora Vivo. Muito obrigada, mestre. E, gente carioca, chegando até você com o que há de melhor no Rio, com certeza. Porque aqui, não só a arte conspira a seu favor, como o que acontece no Rio de Janeiro. Roberto, qual é a sua impressão do espetáculo de hoje? Me conta. Bom, eu seria meio suspeito para dizer, porque eu sou frequentador assíduo e gosto muito, tanto das tardes, dos programas despertinos, quanto do noturno. Fiquei realmente extasiado, porque viemos sabendo que iríamos ver a Orquestra Sinfônica, com direção do Isaac Karabyshevsk. E, qual não foi a grata surpresa de que, inicialmente, um programa de meninos que são jovens e grandes talentos, que, com certeza, agregarão muito a qualquer orquestra sinfônica desse país, e que deixou extasiada toda a plateia. E a gente fica muito feliz de saber que vem uma nova geração por aí, que vai poder dar continuidade a isso. Porque o Rio não é só esporte, o Rio não é só Olimpíadas, o Rio não é só Copa do Mundo, o Rio é cultura. Um teatro municipal, quatro horas da tarde, com sua lotação esgotada, numa tarde de sábado, não precisa dizer mais nada, né, amiga? Tive a oportunidade de conhecer, ano passado, o maestro Erivaldo Fraga. Nós resolvemos formar um grupo, né, na Orquestra da Ilha, um camerata da Ilha do Governador. E, graças a Deus, está dando tudo certo, ele veio ajudar a gente, dando aula, aquela coisa toda. Então, a gente deve se comportar, assim, nas orquestras, a dedicação e as aulas dele, a ajuda dele foi dada com muita importância, assim, para o pessoal lá que viu o nosso projeto crescer, né, o subprefeito da ilha está ajudando o nosso projeto lá. Aí, eu passei a estudar violino, tive um pouco de dificuldade, por causa que eu não tive professor para me dar, assim, uma assistência depois. Foi tudo na luta, entendeu, na batalha. E Deus me ajudou muito nessa parte, pedi a Deus para me ajudar, comecei a estudar. Pera um instantinho. Mas tiveram algumas oportunidades? Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né, ó? Vamos lá? Com certeza, com certeza. Com certeza. Podia estar fazendo muitas outras coisas. Inclusive, eu estou na Neuronautica ainda, né, é um trabalho que eu tenho. Eu preciso sair de lá, se Deus quiser. Já bem estudado, entendeu? É um trabalho que eu tenho, gosto muito. E estou pegando essa parte, né, uma experiência também, né, servir o Brasil, né, nessa parte e tal. Queria agradecer também meus pais, minha família, meus amigos, que estão sempre comigo, sempre me ajudando. Principalmente Deus, me dá força para me estar de pé, aquela coisa toda. E sou grato a Deus por isso. Isaac, um sonho rápido? Sonho, tocar em uma orquestra grande. Nossa, maior que essa? Porque a gente tem que sempre buscar o melhor, o melhor, entendeu? Aqui nós estamos todos aprendendo aquela coisa toda. São alunos muito talentosos que conseguiram agarrar essa oportunidade aqui de estar com a gente estudando. Então, esse projeto que nós tocamos é um projeto que tende a preparar nós para a faculdade. Essas coisas aqui tendem a preparar nós para futuramente a orquestra sinfônica, dar aula, aquela coisa toda. É muito mais, Isaac, do que o aplauso, eu acho que o que o artista gostaria de receber do público é um muito obrigado por você exteriorizar essa arte e essa alma para que pudéssemos apreciar na tarde de hoje. Obrigado. Eu não quero te aplaudir, eu quero te abraçar. Com licença. Gente, isso dá alegria para o coração de qualquer brasileiro, qualquer carioca, que diz assim, carioca adora praia. Não, gente, carioca adora arte. E carioca estava aqui hoje prestigiando esse talento que esse menino pequeno, né? Vamos ver aqui esse menino pequeno. Você teve alguma dificuldade em tocar numa orquestra grande, assim? Qual a sua maior dificuldade quando você subiu ali no municipal? Você falou, ai meu Deus, ai meu Deus, seu momento de ai meu Deus, pensa. Na verdade, eu não fiquei nervoso, não. Eu fiz a minha parte, eu estudei, né? Então, quando você estudou, você está seguro. Então, eu fiquei seguro, não abalou muito, não. Gente, gente carioca, chegando até você com o que é de melhor no Rio. Petrobras Sinfônica. Bom, acabaram de se apresentar, está uma confusão danada, burburinho, os músicos para um lado. E eu consegui pescar um músico. Ah, na orquestra eu já estou, mas na Petrobras, uns 22 anos. Nossa! Na principal eu já estou há 27 anos. E qual foi, assim, o primeiro momento que você entrou e subiu ali no palco? O que você sentiu? Você já tem algum tempo, né? Ah, bastante tempo. Realmente, tocar na orquestra, para mim, é uma maravilha. Eu gosto muito de tocar, entendeu? Eu sempre tenho meu sonho. Foi participar de uma orquestra sinfônica. E eu entrei muito novo, entrei com 20 anos na orquestra, né? Então, foi assim, uma coisa muito, muito maravilhosa para mim, assim. Porque eu não esperava entrar tão rápido, né? Geralmente, as pessoas entram com 25 anos, 26. Eu entrei com 20 anos. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. Até hoje, eu trabalho com o maior amor, com o maior prazer, entendeu? E me sinto muito feliz no que eu faço. Qual o conselho que você daria para um iniciante? Que eu acabei de entrevistar um iniciante, hoje, para entrar numa grande orquestra. Ah, primeiro, em meu lugar, ele tem que desejar isso, né? Tem que gostar mesmo e estudar muito. Porque todo músico, ele passa um período da vida dele, assim, no início, de muito estudo. Depois, com o tempo, você dá uma pequena relaxada. Você mantém. Mas, no começo, eu cheguei a estudar nove horas por dia, de trompa. Muito obrigada. Muito obrigada. E reverencio diante de tanta musicalidade, de tanta arte. Obrigada, Rio de Janeiro. Essa é a cidade maravilhosa. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Esse é meu dia E aí